Tudo o que existe, ou existiu, começou com um sonho. Lava Girl. Baseado nas histórias e nos sonhos de Placer Mars, as aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Shark Boy não foi sempre metade tubarão, metade menino. Ele era um biólogo marino, ou pelo menos um estagiário. O pai dele estudava grandes tubarões brancos e chamava seu filho Shark Boy porque ele gostava muito de cuidar dos tubarões. Ele fazia sushi para todos e até dava nomes a eles. Leitoso, porquinho, omelete e craque. Mas um dia, uma tempestade incrível e misteriosa surgiu e destruiu o laboratório inteiro. Usando o bote de salvar a vida, Shark Boy e seu pai se salvaram. Mas acabaram se separando de uma tempestade e cada um flutuou em uma direção diferente. Shark Boy estava completamente sozinho.